Calebinho vai fazer um mês, agora é dia 5, gente. Ai, como passa rápido. Ele já tem um mês de vida, vai fazer um mês, né? Mas já tá aí. Dia 5 ele vai fazer um mês de vida, meu Calebinho. E eu já tô preparando já o meu aniversário dele. Eu, quando eu tava grávida, eu falei assim, não vou fazer festa de meu aniversário, não. Aí eu falei assim, vou fazer um bolinho todo mês, vou fazer um bolinho que é até mais prático. Caleb nasceu, vocês acham que eu vou fazer só um bolinho mesmo? Não, amor. E aqui estamos nós. O Caleb acordou 3 horas da manhã, tá até agora acordado. Só que ele não tá com sono, ele não tá dormindo. Não dormiu mais direto, sabe? Ele tava com o chilinho de 15 minutos e acordava. Aí agora ele, eu e o Rafa, a gente levantou. E eu tomei um banho. E vendo se ele vai dormir, mas eu duvido. Eu acho que vai ser igual ontem. Eu acho que ele não vai dormir, porque eu acho que ele só vai dormir lá pras 11 horas da noite. E aí Obrigado.